O que é açaí de ferro? Pessoal, por quê? Pau-ferro. Porque, tá vendo? Isso aqui, ó. Como é o nome, Romário? Pau-ferro, que isso aqui chama. Isso aqui, o tronco é muito duro. Na saída, vocês passarem na administração, você vai ver. Uma ave bem grande com isso aí. Isso aqui, ó. Parece uma jabuticaba. Correto. Tá vendo? Com o Pedro parecendo de jabuticaba. Aqui. Mas chamado de pau-ferro aí. Vou bater um prego aí. Vai ter dificuldade pra entrar. Vai amassar o prego e não vai entrar. Ô, velho, conseguiu que eu não bato. Ó, que senão. Ué, mano. Humilhante. Não é, Geraldo? Não dá mais rápido. Tô brincando, Mariano. Você quer beber? É tudo vermelho. Bebeu tudo assim, não tem? Não, não tudo. Não tudo. Não tem eu, porra. É, gente. Toda vez que eu olho, eu tenho que fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Bate ele, gente. Ó, aqui é pau-ferro aí, ó. Cretinho. É, não. Pessoal. 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 Eu também. Pessoal. Tô tirando a sua blusa aqui. Não, assustei. Pessoal. Oi, gente. Silêncio. Tô tirando dinheiro pra botar. Aqui. Muita gente me perguntou o que é isso aqui. O que é isso aqui? Marcação. Isso aqui, ó. Foi uma bióloga que veio aqui pra pesquisar borboletas no parque. Da hora. O que que acontece? Isso aqui tá com defeito. Mas é um... É um... É um... Só que aí eu vou falar pra vocês do ditado popular. Ela é muito sem educaçona. Sabe por que ela é muito sem educaçona? Sem respeito com a natureza? Por tá fazendo doutorado e fazer um negócio desse? Vocês podem ver que muita árvore tá com isso aí. Olha o tamanho do prego que ela fincou nessas árvores. Se a gente retirar esses pregos aí, essa árvore não vai durar mais 20, 30 anos. Com o cupim que vai entrar aí nesse cerno? Quer dizer, a gente, junto com essa gestão, tá entrando em contato com o professor dela pra reclamar sobre essa questão aí que ela fez aqui na unidade de conservação. E ainda essa trilha que é interpretativa para o turismo e para a educação ambiental de escola, correto? Ela vai lá e faz isso aqui com a gente. Então, assim, é algo muito triste aí que a gente ficou chateado com isso aí. Tem muito tempo que foi feito isso? Ó, deve ter em meio de um ano. Eu gosto. A gente pensou... A gente, na verdade, ela teve um acompanhamento. A ideia do Rubens. Só que aí, os pregos aqui são desse tamanho. Ela podia ter usado outro método, ao invés de fincar prego na árvore. E pior, foi embora e deixou esse lixo ecológico. Isso é lixo, cara. Deixou esse lixo aqui pra gente. Então, tamo entrando em contato pra ver o que a gente faz aí. Vocês vão ver muito isso aqui daqui pra frente. Isso aqui tem feiando a trilha do vinhacho toda aí. Mas pelo menos a vinha dá pra cuidar, não? Tem alunos que entram na faculdade por médico. Essa aí, pode saber que a vagabela foi comprada. Com certeza. Pra fazer isso, ela vai trabalhar com isso. A boneca tá... Ô, gente, o silêncio prevalece ainda, tá? Obrigado.